Salve, salve galera, aqui é o meu canal, aqui é o Cobra Games, estou trazendo novamente moda e história de cavaleiros, eu digo as almas dos soldados, vamos continuar aqui a batalha do santuário, rapaziada, 2020, isso mesmo, os vídeos atualizados, os vídeos antigos do canal atualizados, estou refazendo a grande maioria, bastante like, bastante comentário, vamos para a casa de leão, e vamos ver o que nos aguarda aqui agora, rapaziada, está bem legal, bastante like, bastante comentário, clica no sininho e vamos que vamos! A expressão no rosto de Ayoria mostrava uma fúria assassina, jamais vista por ceia, eu Ayoria de leão vou matar qualquer um que queira passar pela casa de leão, Ayoria me escute, uma flecha de ouro atingiu a Saori, precisamos do grande mestre, se eu não chegar até ele em oito horas, vai ser tarde demais, senhorita Saori, Atena vai morrer, o que? Atena morta? Pare com essa luta inútil e me deixe passar, Ayoria! Você não vai conseguir passar, eu já disse, vou matar quem tentar passar pela casa de leão. Droga, a Saori não está bem, está cada vez mais perto da morte, eu acho que discutir com Ayoria é inútil agora, nesse caso não vou recuar, você é um inimigo para mim, vou lutar com toda a minha força! Vamos lutar contra o Ayoria então, rapaziada, ele está sendo controlado pelo grande mestre, por isso que ele está maldoso, olha a cara dele de mal, velho. Vamos lá, vamos enfrentá-lo! Eu não vou me conter, Ayoria! Um cavaleiro de bronze não pode derrotar um cavaleiro de ouro! Lutem! Lutem! Em frente, as presas... Mano, é muito forte a lanção de plasma dele, velho! A alma do Ayoria mesmo apareceu nos seus olhos! Boa! Vamos para cima! Vamos para cima dele! Vamos ficar para mais um isso, boa! Boa! METEÓRO DE PEGAS! Calma! Vai! Estou vendo! Comenta! 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 De perto! Peguei! Eu vou mostrar o quanto você foi todo ao desafiar um cavaleiro de ouro, sem que tivesse a força adequada para isso! Não funciona contra mim! Receba meu meteoro! Eu preciso enfraquecer por Shiryu e para os outros! E eu vou fazer isso! Um cavaleiro! Não tem a ver com berço ou criação! É você quem me ensina isso! Ayoria! Não fosse por suas palavras, eu não teria me tornado um cavaleiro! Enquanto eu tiver esperança, milagres vão acontecer! Foi você que me ensinou isso! Vamos! Me dê a força! Para enfrentar o cavaleiro de ouro, Ayoria! Pega essa! Vai! Cosmos! Errei, meu especial! Eu vou para cima então! Ele escapo do meu especial! Meteoro de Pegasus! Ih! Estou sem... Estou sem Cosmos, velho! Estou vendo! Errei! Meteoro de Pegasus! Não sou de Raspaus! Não sou de Raspaus! Não sou de Raspaus! De Pegasus! E isso! Caramba! Cara ignorante, velho! Que... De Pegasus! Relâmpago de plasma! Nossa! Olha o relâmpago de plasma dele, velho! Seia! Está pronto para morrer? Cá, assura do poder! Estou vendo! Aaaaaaaah! Não sou de Raspaus! Não sou de Raspaus! Calma! Agora sim! Finalmente, velho Ufa, conseguimos derrotar ele, velho Se segurado demais, quase que a gente tomava um couro, velho O Cassius apareceu, né? Não pode tirar a vida de senha Eu, Cassius, farei isso Cassius Mas agora Não é hora disso Saia, eu me encarrego dele Você, precisa continuar A Iorion Foi atingido pelo Satã Imperial Ele sofreu uma lavagem cerebral O Satã Imperial é um golpe lendário Só será desfeito quando alguém for morto por ele O quê? Saia, Cassius Eu não tenho tempo para insetos como você Não, eu não vou me meter Não, até que abra os olhos Que loucura, Cassius Você Por que foi que você jogou a sua vida fora, Cassius? Ah Foi o que eu lhe disse A menos que Alguém Morresse diante de Iorion Ele nunca iria acordar Além do mais, se você morresse Alguém ficaria triste O quê? Não quero ver essa pessoa chorar Pelo que sei Ela é realmente uma deusa Vamos lutar de novo contra ele então Para ele poder acordar, né Aumento de ataque em 10% do Iorion Agora ele está bem mais forte Permita que eu veja O punho veloz de Iorion Ceia Eu não vou me segurar Lutem Atena Eu preciso de um milagre Ele está mais rápido também Apenas para um ataque Eleve-se ao mesmo nível de Iorion Não importa o quanto você eleve seu cosmo Nunca vai conseguir me derrotar Você morrerá junto com Cassius Ai caramba Peguei, peguei Boa, eu vou pra cima Ai que lana E não é só porque eu sou um cavaleiro corajoso Mas porque tenho que trazer de volta O Iorion Peguei, peguei Boa, boa Também não vem, também não vem Mais um ainda Mais um ainda Se lá se eu consigo mais um Ai errei o último velho De Percos Ai Filha da mãe Ai mano, ele saiu do meu especial Mas desse ele não sai não De Pegasus Pessoal mano, como ele apareceu ali Peguei Toma Recebeu meu cometa de Pegasus Finalmente recebeu Nada mal né Vamos ver agora Se ele acorda de vez né Aí O que eu fiz? Finalmente Você recobrou a consciência Ioria Cassius Agora você é uma estrela Cassius Agora você é uma estrela Você vai proteger a China pra sempre Seia Ioria Dê um enterro decente ao Cassius Temos pouco tempo Vamos Vamos para a casa de virgem Agora o bicho vai pegar Deixe dizer uma coisa Não deixe Que Chaka abra os olhos Quando ele abrir os olhos Todos ao redor Irão morrer Ele avisou Beleza Passamos pela casa de leão E vamos para a casa de virgem Chaka Chaka de virgem Vamos lutar contra ele Seia Shiryu E Shun Os três Enfim Chegaram A sexta casa Guardada pelo Cavaleiro de ouro Chaka de virgem Considerado o homem Mais próximo De Deus Os jovens Cavaleiros Não foram derrotados Mesmo Diante do poder Quase divino Do cosmo De Chaka Vocês têm tão pouco poder Como vocês chegaram A casa de virgem Ainda não acredito Só posso concluir uma coisa Os outros cavaleiros de ouro Não se esforçaram Vocês nunca desistem Eu, Chaka Sou considerado o homem Mais próximo de Deus Dentre todos os doze Cavaleiros de ouro Não tenho pena Nem mesmo daqueles Que são fracos Embora Talvez não seja bem assim Dar a morte Para quem sofre essa dor Talvez seja uma forma De misericórdia Mas Que cosmo é esse? Já fez muito mal Ao meu irmão E meus amigos Espero que esteja pronto Para sentir a mesma coisa Você Você é Ike de Fênix Não me importo Se você é um deus Ou um Buda Vou fazê-lo pagar Por ferir Meu irmão E meus amigos Beleza Chegou aí o O nosso queridíssimo Ike De Fênix Velho Agora vai dar uma luta legal Mano Ike é da hora Eu gosto pra caramba Do Ike Então vamos lá Cruze esta ali E você morrerá O bicho é todo metido Vá para o outro mundo Lutem Lutem Não é nada sábio Se fazer meu inimigo Surgir Já começou com o tesouro do céu E deixe o chão sobre meus pés Se é que realmente você valoriza a sua vida Jaca Sinto dizer que não acredito nos deuses Caramba Ai caramba É muito forte A rendição divina dele é forte demais Peguei Boa 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 Mano A animação do golpe dele é muito boa 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 Um traidor Não precisa de armadura Aí Reduzirem ambos as cinzas Reduzir as cinzas Quando quiseram Sempre vou voltar No final Minhas almas É que não queimar você Peguei Eu posso Pega A reção divina suga demais Peguei Eu estou pronto para morrer, talvez eu tenha te subido de mar Valeu o tanto que suba Peguei Ah mano, não pegou o meu especial Peguei Agora deu ruim Toma, receba a minha ave fênix Porra, bicho, é mala, eu gosto dele pra caramba É um dos cavalheiros que eu mais gosto, velho É o Iquid Fênix, mano, na moral, eu gosto muito dele Chaka, com todo esse seu poder Por que aderiu ao plano maligno do grande mestre? Já deve ter percebido Com certeza quem ele é de verdade Ou talvez Você sempre tenha sabido E é só um lacanho comum com a Iquid ao servi-lo E então, responda Chaka Agora deu ruim, se ele abrir o olho ferrou Pouco importa quem eu enfrente Sempre consigo distinguir se é bom ou ruim E o grande mestre que eu conheço É muito bom Não, não Iquid Parece que eu cometi um erro Você já esteve no inferno antes Não deveria ter lhe mandado pra lá Iquid Vou retirar os seus seis sentidos Que nem mesmo a fênix poderá voltar Eu vou te derrotar O quê? O quê? Agora deu ruim Tesouro do céu! Chaka! Os olhos de Chaka se abriram! Oh! Mis braços! Minhas pernas! Eu estou perdendo todos os sentidos! Você não consegue sentir mais nada Finalmente Vou parar seu coração Para que não bata mais Vou mandar você para o caminho da morte Um pouco de misericórdia, enfim Chaka Está lutando comigo agora Não vou deixar Não vai derrotar meu irmão tão facilmente Você continua insistindo em não morrer, não é? O que vai fazer agora? Shun! Saia daqui! Vou derrotar o Chaka Eu consigo! Eu consigo! Não! Não, não! O Cosmo de Ike Está atingindo grandes níveis! Quem me cosmo? Suba até o sétimo sentido Aumento de ataque de 10% de Chaka, velho Só para ajudar, né? Ache que conseguiria derrotar Admin? Que vivi o inferno da Terra? Vá para o outro Vamos ver quem vai para o outro mundo primeiro E que foi provado dos seus assentidos Será que começou a despertar o sétimo? Aquele que só os cavaleiros de ouro possuem Peguei Boa, estamos bem Ai, caramba Peguei Posso seguir você com o sétimo sentido Agora você deve entender Você pode até tentar resistir Não! Ai, escapei Ah, mandei sorte Toma! Nossa, mano A gente está muito mal, velho Peguei Olha, estamos muito bem com ele Vamos acabar com isso Toma! Quase que a gente derrotava ele Caminhava Ele tirou o Perfect, mano Mas essa ele não tira, não Boa, Henrique Meu Deus do céu O Henrique está muito bom, velho Caramba, estamos muito bem, mano Com o Henrique, velho O poder da Félix é absolutamente glorioso Oi, Henrique Meu Deus do céu Henrique arregaçou aqui agora, velho Qual a fonte dessa força que ofusca até o meu cosmo? Meu cosmo de cavaleiro de ouro Devia saber a resposta Porque foi você quem me ensinou O quê? Fortalece seu cosmo, removendo um dos seis sentidos O sentido da visão Chaca Meu corpo perdeu os seis sentidos Agora meu cosmo queima até mais do que o seu Não Não pode ser Você me fez usar o tesouro do céu de propósito Caso contrário Nunca conseguiria derrotar o homem cujos poderes são quase divinos Agora, Chaca Vou levar você para uma viagem Uma jornada para a morte Seu tono Sacrificar a vida para derrotar o seu inimigo Que valor há em vencer a si? Adeus, Shun Alcance o Seiya em Lut Junto com ele como homem até o fim Iki Iki Jun Se for mesmo verdade que nós podemos renascer Da próxima vez que reencarnarmos Ainda serei Seu irmão Eu prometo Jun Iki Da hora, né, mano? Da hora E com isso Chegamos Finalizamos a casa de virgem Rapaziada Tivemos duas lutas muito boas hoje Batalhemos contra o Iora E contra o Chaca de virgem E vamos encerrando o vídeo por aqui Rapaziada No próximo episódio Iremos chegar na casa de Libra E depois de Miro de Escorpião Rapaziada Que ainda não deixou o like Deixa o like Se ainda não é inscrito Se inscreve Compartilha o vídeo aí Clica no sininho Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou, é nóis Fui